Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde a cada vídeo exploramos culturas e lugares incríveis ao redor do mundo. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pelo Canadá, um país cheio de história, tradições e mistérios. Preparem-se para descobrir 30 curiosidades que tornam esse lugar único. Se você é apaixonado por viagens e conhecer novas culturas, este vídeo é para você. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá! Bilinguismo oficial. O Canadá é oficialmente bilíngue, reconhecendo o inglês e o francês como línguas oficiais. Maior nação do mundo. É o segundo maior país do mundo em área terrestre, perdendo apenas para a Rússia. Xadres no Hóquei. O esporte nacional do Canadá é o Hóquei, e o país tem uma moeda de 2 dólares chamada Toney, que tem uma imagem de um jogador de Hóquei. Capital mais fria. Ottawa. É uma das capitais mais frias do mundo no inverno. Invernos rigorosos. Em algumas partes do Canadá, as temperaturas no inverno podem chegar a 30 graus. O Canadá é o maior produtor mundial de xarope de bordo. Oceano gelado. O Canadá tem a maior costa do mundo, banhada pelo Oceano Atlântico, Oceano Pacífico e o Ártico. Quebec City. É uma das cidades mais antigas da América do Norte, fundada em 1608. Beers Everywhere. O Canadá abriga uma grande população de ursos, incluindo ursos negros, ursos pardos e ursos polares. Cidades amigáveis. Vancouver e Toronto frequentemente são classificadas entre as cidades mais amigáveis do mundo. Cascata Gigante. As cataratas do Niágara, na fronteira com os Estados Unidos, são uma das maravilhas naturais mais famosas do mundo. Sistema de Saúde Universal. O Canadá possui um sistema de saúde público, garantindo acesso a serviços médicos para todos os cidadãos. Canadian's Love, Tim Hortons, a cadeia de cafeterias. Tim Hortons é uma instituição no Canadá, conhecida por seus cafés e donuts. Em Toronto, a Sand Tower foi a estrutura mais alta do mundo por muitos anos. Montreal e festivais de verão. Montreal é conhecida por seus festivais de verão, incluindo o famoso Festival Internacional de Jazz, de Montreal. Hockey Hall of Fame. O Hall da Fama do Hockey está localizado em Toronto, celebrando a rica história do esporte. Forte da Unesco. O Centro Histórico de Quebec é um patrimônio mundial da Unesco. Múltiplos Parques Nacionais. O Canadá possui uma ampla rede de parques nacionais, oferecendo paisagens espetaculares. Cultura Indígena. O Canadá é lar de uma diversidade de povos indígenas, cada um com sua própria rica cultura. Aurora Boreal. Em algumas regiões, como o Yukon, é possível observar a deslumbrante Aurora Boreal. Imigração Diversificada. Toronto é uma das cidades mais multicultural do mundo, com mais da metade de sua população nascida fora do país. National Parks. O Parque Nacional Banff, nas montanhas rochosas, é um dos destinos mais espetaculares do Canadá. Animais Selvagens. Além de ursos, o Canadá é o lar de alces, renas, lobos e uma variedade de vida selvagem. Atividades ao ar livre. Os canadenses adoram atividades ao ar livre, como esqui, snowboard, canoagem e caminhadas. Hockey Night in Canada. Assistir a um jogo de hóquei é uma tradição canadense aos sábados à noite. Mosaico Cultural. A diversidade cultural é uma característica marcante, refletida na culinária, nas tradições e nas festividades. Calçada da fama do Canadá. Localizada em Toronto, celebra os feitos de artistas canadenses em vários campos. Trem Transcontinental. O Canadá tem uma ferrovia transcontinental que liga a costa leste à costa oeste. Água doce em abundância. Possui a maior reserva de água doce do mundo, incluindo os grandes lagos. Polar Bears in Churchill. Churchill, no Manitoba. É conhecida como a capital mundial dos ursos polares. Atlânticos.